O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Ávalo. O curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiza.jus.br. Alô, amigos do Saber Direito. Estamos aqui para mais uma aula, na verdade, a terceira aula do nosso curso Recurso à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Teoria Geral. O nosso tema, sou o professor Alexandre Ávalo, professor de Direito Processual Civil, Direito Constitucional da Graduação e Pós-Graduação e alguns cursos preparatórios. Também escrevo na área de Direito Processual e Direito Público. Vamos hoje dar continuidade às nossas aulas. Primeira, segunda, hoje a terceira aula. No nosso tema, Teoria Geral dos Recursos, Recurso à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. Hoje vamos iniciar nossa aula com o tema Classificação dos Recursos. Na verdade, eu vou pontuar rapidamente o que tem interesse prático com relação à classificação dos recursos. Eu tenho várias classificações, eu escolhi três para vocês aqui, para que a gente possa compreender. Bom, primeiro, o recurso pode ser classificado. As três classificações que eu escolhi aqui é quanto ao âmbito, quanto ao alcance do recurso, quanto à fundamentação do recurso e quanto ao modo de interposição dos recursos. Primeiro, quanto ao âmbito, ao alcance dos recursos. Quanto ao âmbito dos recursos, o recurso pode ser parcial ou o recurso pode ser total. Recurso parcial ou recurso total. Quanto a isso, a classificação entre parcial e total é tranquila. Há uma divergência quanto ao significado da expressão recurso total na doutrina. Olha só. Professor, o que seria isso? Classificação quanto ao alcance e recurso total ou parcial. Imagina que você formula um pedido, aliás, formula cinco pedidos na petição inicial e você obtém êxito em dois pedidos. Obtém resposta favorável, julgamento de procedência de dois pedidos e de improcedência de três pedidos. Procedência, dois pedidos e improcedência de três, formula cinco. Diante desse quadro, ganhou e perdeu em três pedidos. Bom, o que seria um recurso total? Um recurso total, segundo a corrente majoritária encabeçada pelo professor Barbosa Moreira, o recurso total seria o recurso em que a parte recorre de tudo o que poderia recorrer, de todos aqueles aspectos em que há interesse recursal. Então, se eu tenho cinco pedidos, obtive dois pedidos e julgamento de procedência de dois e julgamento de improcedência de três, se você decide recorrer apenas de um pedido ou de dois pedidos, apenas um pedido ou dois pedidos, você está promovendo, está promovendo um recurso parcial, porque você não recorreu de tudo o que poderia recorrer. Então, o recurso total, neste exemplo que eu dei, seria o recurso que formulasse a sua impugnação formulada sobre os três pedidos que você perdeu, os três em que você teria interesse recursal. Se você recorre de tudo o que você poderia recorrer, o seu recurso é total. Se você recorre apenas de parte do que você poderia recorrer, o seu recurso é parcial, para a doutrina majoritária Barbosa Moreira. A doutrina minoritária entende que recurso total, aliás, recurso parcial, seria o recurso em que você, na verdade, mesmo que recorra de tudo o que poderia recorrer, mas se representar apenas parte do pedido inicial, seria parcial. Mas vejam bem, majoritariamente, recurso total é aquele recurso em que você recorre de tudo o que poderia recorrer. Nesse exemplo que eu dei, dos três pedidos que foram julgados improcedentes, se você recorrer dos três, o seu recurso é total. Se você recorrer apenas de um ou de outro, o seu recurso é parcial. Vamos à segunda classificação importante dos recursos, a classificação contra a fundamentação. Veja bem, os recursos, de modo geral, podem ser classificados contra a fundamentação em recurso de fundamentação livre e de fundamentação vinculada. Os recursos de fundamentação livre, é de simples entendimento a expressão recurso de fundamentação livre, porque representam a regra do sistema, recurso de fundamentação livre. Regra. Ou seja, quando você recorre em regra, você pode trazer diversos fundamentos. Eis aí a ideia de recurso de fundamentação livre. Você pode trazer diversos fundamentos jurisprudenciais, doutrinários, legais, assim por diante. Você está livre para a fundamentação. O recurso de apelação é um exemplo de recurso de fundamentação livre. Ocorre que alguns recursos, excepcionalmente, são de fundamentação vinculada. Então, quanto a fundamentação, o recurso pode ser de fundamentação livre, regra, exemplo, apelação, ou de fundamentação vinculada, exceção. Exemplo, professor. Antes de dar o exemplo, o que vem a ser essa fundamentação vinculada? Há casos em que a lei, categoricamente, limita o exercício da sua atividade recursal. A lei delimita o que você pode alegar no seu recurso. Ela vincula, ela não te deixa livre, ingessa a sua atividade recursal. Quando você estiver formulando o seu recurso, você sabe que a fundamentação do seu recurso tem que ser aquela. O exemplo emblemático, a gente já viu quando estudamos aí a relação entre causa de pedir e pedir o recursal. O exemplo emblemático é o exemplo dos embargos de declaração. Nos embargos declaratórios ou embargos de declaração, a sua causa de pedir recursal tem que ser omissão, contrariedade ou obscuridade da decisão judicial. E aí a gente vai ver em alguns casos aparecendo ambiguidade, dúvida, lá no processo penal, nos juizados, que representam, na verdade, a mesma ideia. Mas veja que lei federal, princípio da taxatividade, limita a sua atividade recursal, quanto a fundamentação você fica vinculado. Nos embargos de declaração, você não pode alegar erro injudicando, você não pode alegar erro na aplicação do direito. Você tem que alegar o vício e tem que ser um desses vícios que eu apontei. Omissão, contrariedade ou obscuridade. Veja aí um recurso de fundamentação vinculada. Outro exemplo bacana, quando você fala de recurso extraordinário para o STF, obrigatoriamente você tem que atender o requisito específico da repercussão geral. Você tem que trazer como fundamentação do seu recurso que há, no caso, repercussão geral. Ou seja, aquela decisão e aquele seu recurso transcende ao interesse subjetivo das partes. Envolve questão, tem repercussão econômica, social, política, enfim, repercussão geral. Você também não pode trazer matéria de fato. Tem que trazer matéria só de direito. A matéria de direito tem que se enquadrar em um dos casos da Constituição. Tem que haver ferimento, afronta, norma constitucional. Tem que haver pré-questionamento. Veja, você está vinculado na fundamentação. O recurso extraordinário é outro exemplo em que você conta a fundamentação e está vinculado. Recurso especial também. Então, de fundamentação vinculada, a lei estabelece os limites do recurso. Exemplos em barras de declaração, recurso especial e recurso extraordinário. Vamos à terceira classificação importante sobre recurso. Essa sim é a mais importante de todas. O recurso quanto ao modo de interposição, ele pode ser classificado de duas formas. São duas classificações. Dentro da classificação, modo de interposição. Ele pode ser recurso principal ou independente, que é a regra, e pode ser recurso adesivo. Vamos lá. O que é recurso principal? Recurso principal é a regra. As partes estão livres, elas podem recorrer de forma autônoma, independente. O seu recurso é o principal. Abre-se, a decisão é proferida, a intimação é feita. Dali para frente, você tem o prazo para interpor o seu recurso de forma autônoma. Você não precisa perguntar a ninguém. A parte contrária, se ela vai recorrer ou não. Então, o recurso em regra é principal. Essa regra está contida no artigo 500, caput, primeira parte. Olha só o que diz o artigo 500, caput, primeira parte. O artigo 500, caput, primeira parte, prevê cada parte interporar o recurso independentemente no prazo e observadas as exigências legais. Primeira parte do caput. Ocorre que na segunda parte do caput, eu tenho a figura do recurso adesivo. Então, recurso principal, caput, primeira parte. Recurso adesivo, caput, segunda parte. Olha a segunda parte do artigo 500 do CPC. Sendo, porém, vencidos o autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte. Gente, aí está o recurso adesivo. Primeiro ponto, gente. Recurso adesivo, eu estou colocando ele como modo de interposição de alguns recursos. Estou botando na classificação quanto ao modo de interposição, porque recurso adesivo, na verdade, não é espécie recursal. Recurso adesivo não é recurso, não é modalidade recursal. Recurso adesivo é apenas o modo de interposição de alguns recursos. Veja bem. De quais recursos? Segundo o próprio artigo 500, cabe recurso adesivo na apelação, no embrague dos infringentes, no recurso extraordinário e no recurso especial. Segundo a lei, segundo o que prevê o artigo 500, são essas hipóteses de recurso adesivo. Logo, no caso de agravo, por exemplo, mesmo que eu me enquadre nos outros requisitos, não cabe recurso adesivo em agravo. Além desses quatro previstos no artigo 500, a doutrina também aponta o recurso ordinário, que é um recurso que faz, às vezes, do recurso de apelação, nos casos de competência originária dos tribunais, em que também caberia o agravo, aliás, o recurso adesivo. Mas lembrem, recurso adesivo não é recurso. Recurso adesivo é apenas o modo de interposição de alguns recursos. E para caber recurso adesivo, tem que preencher alguns requisitos. Está no 500, 500 capos de segunda parte. Tem que haver sucumbência recíproca para caber o recurso adesivo. Segundo, além de sucumbência recíproca para caber o recurso adesivo, você teria sucumbência recíproca. Imagina, autor e réu, julgamento de procedência parcial, ambos ganharam em parte, ganharam e perderam em parte, sucumbência recíproca. Imagina que você se conforma ou perde o prazo do seu recurso, mas a outra parte recorre. Você não recorreu. No momento que você é intimado para responder o recurso, se houve sucumbência recíproca, em tese você pode aderir recurso adesivo. Você pode aderir o recurso da parte contrária. E com isso, no prazo das contrarrazões e em peça autônoma, você apresenta o seu recurso adesivo. Esse recurso adesivo vai ser o modo de interposição de uma apelação, ou dos embarques infringentes, ou do recurso especial, ou do extraordinário, ou ainda segundo a doutrina do recurso ordinário. Gravem isso. Então, os requisitos para a interposição de recurso adesivo, de forma adesiva, seria, primeiro, eu tenho que ter, primeiro, eu tenho que ter, para ter recurso de forma adesiva, sucumbência recíproca, segundo, recurso da outra parte, silêncio da parte que recorre adesivamente. Tenho também que pontuar para você, o recurso adesivo, ele está numa condição de subordinação ao recurso principal. Isso também está dito no artigo 500, artigo muito importante. Olha só, o recurso adesivo, na terceira parte do 500, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e se rege pelas disposições seguintes. Olha, gente, o recurso adesivo está subordinado. Caso o recurso principal caia por falta de requisito, o recurso da parte contrária, ou caso o recurso principal, o recorrente do recurso principal, pretenda desistir do recurso, e lembrem, de acordo com o artigo 501 do CPC, a desistência do recurso independe da doença da parte contrária. Se a parte recorrer, que recorreu de forma principal, autônoma, se ela desistir do recurso, seu recurso adesivo cai. Se o recurso principal cair, o recurso adesivo cai, porque o recurso adesivo é subordinado. Ok? Bom, isso era o que eu tinha de classificação importante para a gente prosseguir. Vamos tratar agora de um tema muito importante, que é o tema do juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos recursos. Esse tema é muito importante. Quando eu falo de juízo de admissibilidade dos recursos, eu estou falando de uma fase muito importante do processo na fase recursal. Porque muitos recursos, de forma estatística, muitos recursos no Brasil caem na fase de admissibilidade. É uma fase prévia. Assim como o juiz em primeiro grau, ele pode observar pressupostos e condições de ação na fase recursal. Eu também tenho um juízo prévio, um juízo de admissibilidade, um juízo que vai ocorrer antes da análise do mérito do seu recurso. Imaginem só. Imaginem que você é autor de uma demanda possessória. Uma demanda possessória. Você é proprietário de uma área rural e você percebe que, na verdade, houve um avanço. O seu vizinho de área acaba avançando com os limites da área dele sobre os seus limites, de forma imprópria. Então, ele avança sobre os limites, faz uma cerca lá, constrói um muro, enfim, e avança alguns metros na sua área. Você percebe, você tem uma fazenda lá de 10 mil hectares e percebe que houve aquele avanço. Diante dessa situação, o que cabe? A princípio, não vou entrar em detalhes, que é um exemplo, a princípio caberia reintegração de posse, restabelecimento dos limites e perdas de danos. Você propõe uma demanda pedindo isso, reintegração de posse, restabelecimento dos limites e perdas de danos. Ok. Isso é o mérito da sua pretensão. Chegou a fase decisória, a sentença é de improcedência do seu pedido. A partir da sentença de improcedência do seu pedido, abre-se a via recursal. E você que teve o julgamento de improcedência, está inconformado, vai interpor recurso de apelação. Qual o mérito do seu recurso de apelação? O mérito é a reintegração de posse, que lhe foi negada, o restabelecimento das divisas, que lhe foi negado, e os danos. Ocorre que, antes do tribunal ou do órgão julgador do seu recurso analisar esse mérito da sua pretensão, que também é o mérito do seu recurso nesse exemplo, ele vai ter que analisar os requisitos de admissibilidade deste recurso. Requisitos, quais são? Só para te lembrar, a gente vai estudar um por um. Primeiro, seu recurso é cabível, você é parte legítima, então cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade, regularidade formal, preparo. Tudo isso vai ser analisado antes de chegar ao mérito. Então, vamos lá. Primeiro ponto, gente, importante, sobre juízo de admissibilidade, vamos falar. O juízo de admissibilidade está alocado, alocado, entre as questões de ordem pública. Ou seja, mesmo que nenhuma das partes perceba a falta de um requisito de admissibilidade, o órgão julgador pode, de ofício, suscitar a ausência de algum requisito. Segundo ponto, vamos fazer um paralelo aqui. Enquanto o juízo de admissibilidade é um juízo sobre o procedimento recursal, é um juízo que recai sobre o procedimento, o juízo de mérito recai sobre o próprio pedido recursal. Então, no juízo de admissibilidade, eu vou ver se está tudo ok. O juízo de admissibilidade representa um filtro, um filtro que aparece durante o exercício da sua atividade recursal. Você utilizou da sua faculdade de recorrer e você vai ter que passar por um filtro, um filtro onde eu encontro os requisitos dispostos. Eu tenho requisitos gerais e requisitos específicos de alguns recursos. O julgador, então, primeiro precisa fazer aquilo. Analisar que se o procedimento, se quanto ao procedimento, seja quanto ao próprio direito de recorrer, ou seja, quanto ao modo de exercer esse direito, se você preenche os requisitos. O juízo de mérito seria o juízo sobre o próprio pedido recursal, no exemplo que eu dei, quanto à questão da reintegração de posse e assim por diante. Outra questão muito importante, vocês devem gravar, quanto ao resultado, quando eu falo de juízo de admissibilidade, eu falo de conhecimento ou não conhecimento do recurso. Recurso é admitido ou não admitido? É como se eu bloqueasse o seu recurso. Caso você não preencha o requisito, seu recurso não é conhecido, quer dizer que o mérito sequer vai ser analisado. Se eu falo em não conhecimento, mérito não analisado. Se eu falo que seu recurso foi conhecido, próxima etapa, análise do mérito. Recurso não admitido, não tem mérito analisado. Professor, tem diferença entre recurso conhecido ou não conhecido, admitido ou não admitido? As expressões podem ser utilizadas para tratar do juízo de admissibilidade. Então, quando você vê na decisão, no acordo, recurso não foi conhecido ou não foi admitido, quer dizer que sequer foi analisado o mérito, pois o recurso caiu na admissibilidade. Agora, quando eu falo de juízo de mérito ou recursal, o resultado lá no dispositivo do acordo tem que ser outro. Você está falando em dar provimento ou negar provimento. Então, quando eu falo de juízo de admissibilidade, o recurso será conhecido ou não conhecido? Quando eu falo em juízo de mérito, o recurso será provido ou não provido? Gravem isso. Bom, gente, nesse ponto aqui da aula, vamos a uma pergunta de um dos colegas aí, um dos amigos que fizeram pergunta para a gente sobre o tema. Pois não? É possível que o mesmo recurso seja não conhecido e improvido? Não, a resposta é não. Por que não? Lembra o que eu falei para vocês? Pense que o juízo de admissibilidade é uma etapa prévia, uma etapa que vem antes do juízo de mérito. Se o recurso, a pergunta do Kaique, se o recurso é não provido, não tem, aliás, se ele foi não conhecido, não admitido, não tem como ele também ser improvido. Porque no momento em que eu não admiti o recurso, eu não prossegui no julgamento de mérito. E para chegar no provimento ou improvimento, eu tenho que analisar mérito. Então, para ter recurso provido ou improvido, gravem isso, eu vou falar pausadamente. Recurso provido ou improvido pressupõe recurso conhecido. Repito, recurso provido ou improvido pressupõe recurso conhecido. Porque se o recurso não for conhecido, não for admitido, o mérito sequer será analisado. Ok, Kaique? Ótima pergunta. Vamos continuar aqui sobre o juízo de admissibilidade e juízo de mérito ainda. Uma outra confusão, uma outra pergunta que geralmente surge é o seguinte. Eu posso dizer que o mérito do recurso é igual ao mérito da demanda? Olha a pergunta. Estou formando para você. Professor Alexandre, mérito do recurso pode distoar totalmente do mérito da demanda? Eu posso ter um mérito do recurso, mérito recursal, que não guarda qualquer relação com a pretensão, com o pedido contido na demanda? Resposta, sim. Alguém pode ter se assustado agora em casa assistindo o programa. Mas vou te explicar, vou te dar o exemplo. Imagina só, imagina que você tem uma sentença proferida, uma sentença que você tem um pedido qualquer lá, um pedido de mérito, uma ação de cobrança, por exemplo, uma ação de cobrança, e antes de julgar o mérito da sua pretensão, o julgador em primeiro grau, o juiz, ao proferir a sentença, acolhe uma ilegitimidade de parte. Ele diz assim, o réu é parte ilegítima. Neste caso, eu tenho uma extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 267. Se eu tenho uma extinção do processo sem resolução do mérito, diante disso eu tenho o recurso, O recurso que vai enfrentar essa sentença, ele tem um único objeto, que é a questão da legitimidade ou ilegitimidade. Quando você recorre, você vai dizer se a parte é legítima ou se a parte é ilegítima. Não tem como você recorrer, não há como você recorrer contra o mérito, que seria a cobrança do seu crédito, por exemplo. Veja, a cobrança do crédito, crédito, direito material, recebimento de um crédito, representa o mérito da demanda. Só que diante da sentença que não enfrentou o mérito da demanda, apenas acolheu uma falta de legitimidade, o mérito do seu recurso não vai ser a ação de cobrança, porque a ação de cobrança não foi decidida. O mérito do seu recurso será a ilegitimidade das partes. Você vai dizer o seguinte, Excelência, vai recorrer, em que pese a sentença acolher a tese da ilegitimidade, o sujeito passivo aqui, o cubo polo passivo da demanda, é parte ilegítima. A discussão inteira do recurso vai gerar em torno apenas da ilegitimidade. Então, ali eu tenho mérito do recurso, diferente do mérito da demanda. Então, nem sempre eles se confundem. Quer ver outro exemplo? Por exemplo, casos de erro em procedendo. Quando você alegar um erro no procedimento, lembra qual é o seu objetivo, quando a sua causa de pedir for erro em procedendo. Qual será o seu objetivo? Será a anulação da demanda. Se você pedir erro, apontar um erro no procedimento, você pede anulação. Por exemplo, você alegando o cerceamento de defesa no seu recurso de apelação. Você alegou o cerceamento de defesa, caso ele seja acolhido o cerceamento de defesa, se você estiver discutindo só isso, por exemplo, o resultado vai ser retornar a demanda ao início. Você veja que o mérito do seu recurso é a questão do cerceamento de defesa. Vimos que poderá ter acumulação do cerceamento de defesa com questão de mérito. Mas aí o mérito do seu recurso, quando você alega só cerceamento de defesa, não tem relação com o mérito da demanda. Dois exemplos interessantes. Bom, gente, prosseguindo a nossa aula aqui, ainda sobre o juízo de admissibilidade. Bom, o juízo de admissibilidade tem um aspecto muito importante que deve ser percebido pelos senhores. Qual que é o aspecto interessante? Quando eu falo de juízo de admissibilidade, eu tenho que pensar na competência para análise do juízo de admissibilidade e do momento. Quanto ao momento, a gente já viu. O juízo de admissibilidade ocorre no momento prévio. Ele ocorre antes do juízo de admissibilidade. Ele é prévio ao mérito. Bom, a competência. Quem é competente para exercer o juízo de admissibilidade? Vou dizer para vocês, gente. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Perante quem deve ser interposto o recurso? Antes de responder as duas perguntas, a gente tem que identificar aqui a diferença entre juízo de mérito, aliás, a diferença entre juízo a quo e juízo a de quem. Juízo a quo. Professor, o que é juízo a quo? A gente poderia discutir isso bastante tempo, mas para a gente ser mais objetivo, o juízo a quo em termos recursosais seria o juízo da origem e o juízo a de quem seria o juízo de destino do recurso. Então, o juízo da origem, aquele juiz que proferiu a decisão recorrida, é o juízo a quo. O juízo de destino, aquele juiz que receberá e analisará o recurso, é o juízo a de quem. Então, juízo a quo, origem. Juízo a de quem, destino. Perfeito? Diante disso, respondendo a pergunta, Professor Alexandre Ávola, onde, perante quem, eu interponho o meu recurso? Complementando a pergunta, o recurso deve ser interposto perante o juízo a quo ou perante o juízo a de quem? Olha só, gente. Considerando o recurso de apelação como o recurso tipo, o recurso que alberga várias situações para o estudo dos recursos, eu posso te dizer que, em regra no sistema, o recurso é interposto perante o juízo a quo, o juízo da origem. Há exemplo da apelação como recurso tipo. Olha só, na apelação, a apelação que é o recurso contra a sentença, quem prolatou, quem proferiu a sentença, é o juízo a quo, o juiz do processo. O juiz proferiu a sentença e você vai recorrer. O seu recurso é interposto perante o juízo, o juízo a quo, o juiz que proferiu a sentença. Ele vai exercer, nesse caso, o primeiro juízo de admissibilidade. Então, a competência da análise de admissibilidade tem a ver com a espécie recursal. No caso da apelação, o recurso será interposto perante o juízo a quo. Professor, há casos em que isso ocorre de forma diferente? Sim. Eu disse para vocês que é a regra. Excepcionalmente, existem algumas modalidades recursais em que o recurso é interposto perante o juízo a de quem, diretamente. Exemplo, agravo por instrumento. Veja, na apelação, isso é importante para quem está na lida aí, na prática diária, né? Olha só, na apelação, por exemplo, você interpõe seu recurso, o endereçamento, você destina o seu recurso, você interpõe seu recurso perante o juiz de primeiro grau, o juiz ou a quo. Ó, na seguinte folha, na folha seguinte da sua apelação, você vai se dirigir ao tribunal. Por que você faz isso? Na primeira folha, se dirige ao juiz, no momento da interposição do recurso. Na segunda folha, se dirige ao tribunal. Porque na primeira folha, você está se referindo ao juízo a quo, aquele que vai exercer o primeiro juízo de admissibilidade. Agora, quando eu falo em agravo por instrumento, que é exceção no sistema, eu vou interpor o meu recurso perante o juízo a de quem? Perante o tribunal. Interposição perante o tribunal. Logo, eu vou pegar minha peça, vou construir, vou formular minha peça e vou protocolar diretamente perante o tribunal a de quem? O tribunal de destino. Veja, a quo, origem. A de quem, destino. Se eu estou interpondo o recurso diretamente no a de quem, é uma exceção. A admissibilidade vai ser exercida primeiramente ali pelo a de quem. Então, gente, o local onde deve ser interposto o recurso tem relação direta com quem vai analisar, vai exercer o primeiro juízo de admissibilidade sobre os recursos. Quando eu falo em apelação, por exemplo, alguém pode perguntar, professor, há quantas oportunidades para o exercício do juízo de admissibilidade? Se eu falar em apelação, eu posso pensar o seguinte, pelo trâmite da apelação, você interpõe a apelação, o juiz de primeiro grau recebe o recurso de apelação, recebe o recurso de apelação. Recebido o recurso, ele tinha uma parte contrária para apresentar contra-razões. Quando ele recebe, ele já pode analisar se há ou não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Ele pode perceber que seu recurso é intempestivo, por exemplo. Percebendo que o seu recurso é intempestivo, passa-se a próxima fase. Se ele perceber que é intempestivo, ele vai apenas não admitir o recurso. E, meu amigo, seu recurso está bloqueado. Agora, se ele nada perceber, a próxima etapa, intima a parte contrária para contra-razões. Vindo às contra-razões, é oportunizado novamente, eu tenho nova oportunidade para que o juízo ACO analise os requisitos de admissibilidade. As contra-razões podem vir com um apontamento de alguma falta de algum requisito. Então, o juízo ACO tem duas oportunidades para exercer o juízo de admissibilidade. Se ele não apontar a falta de nenhum requisito, próxima etapa, remessa ao tribunal da sua apelação. Chegando ao tribunal, o recurso é distribuído a um relator, que é distribuição por sorteio, vai a um relator. A esse relator, antes de levar o processo à sessão de julgamento pelo colegiado, pode, em decisão monocrática, caso ele perceba a falta de algum requisito de admissibilidade, ele pode, tranquilamente, não conhecer o recurso por falta de algum requisito. Terceira oportunidade. Além disso, se nada perceber e levar o recurso ao tribunal, ao colegiado, para o julgamento da apelação, chegando durante o julgamento da apelação ali, mesmo que o relator não perceba, revisor e vogal podem perceber a falta de algum requisito, como é matéria de ordem pública, podem se citar de ofício. Quarta oportunidade. Então, veja que na apelação, eu posso vislumbrar até quatro oportunidades para que se perceba a falta de algum requisito de admissibilidade dos recursos. Ok? No entanto, se você quiser definir, segundo a doutrina, considerando os órgãos, a qual é a de quem, considerando a estrutura do Poder Judiciário, hoje se afirma, majoritariamente, que no Brasil, o sistema de juízo de admissibilidade é binário. No Brasil, o juízo de admissibilidade é binário, em regra, porque eu tenho análise, no mínimo duas análises, mesmo do acóido, a de quem, ou mesmo no agravo, eu tenho aí o relator e depois a turma podendo analisar a admissibilidade. Professor, tem alguma outra exceção estranha? Tenho. Estranha no sentido de que foge a regra. Olha só, com relação ao juízo acóia de quem também? Juiz acóia de origem, juízo acóia de quem destino. Nos embargos de declaração, o juízo acóia de quem se perfazem na mesma pessoa. Porque no embargos de declaração, quando você aponta um vício e pede o aprimoramento da decisão, seja por esclarecimento ou integração, no embargos de declaração, nesses casos, o julgador que proferiu decisão com vício de omissão ou contradição vai ser, ao mesmo tempo, o juízo acó, porque é dele a decisão, o juízo de origem, e vai ser o ad quem, porque ele vai analisar o embargos de declaração. Professor Alexandre, quer dizer que no embargos de declaração, o ad quem, será o próprio juiz acóia? Sim, porque ele é o originário, dele saiu a decisão, e ele vai analisar o recurso. É uma exceção. Mas, em regra, eu tenho esse trâmite que eu falei para vocês. Acóia e depois ad quem. Bom, gente, sobre esse tema, juízo de admissibilidade, que é importantíssimo, nós vamos ver agora uma pergunta de um colega, de um amigo aí, que está acompanhando o nosso programa. Vamos lá, pergunta. Cabe recurso contra a decisão proferida no juízo de admissibilidade dos recursos? Isso é muito importante vocês perceberem. Que o juízo de admissibilidade, eu tenho duas formas, segundo a doutrina, o professor Leonardo da Cunha e o professor Fred Didier, no seu curso, excelente obra, eles comentam, o juízo de admissibilidade poderá ser provisório, ou poderá ser definitivo. Quanto àquelas figuras, acóia de quem, quem exerce o juízo provisório de admissibilidade, é o juízo acóia. Quem exerce o juízo definitivo de admissibilidade, é o juízo ad quem? Porque é aquela última etapa, antes de ingressar no mérito do recurso. A pergunta do colega, é se no juízo de admissibilidade, caberá recurso? Te respondo. Vai depender. Depender do que, professor? Depender do seguinte, se o juízo de admissibilidade provisório for positivo, ou seja, o que seria um juízo de admissibilidade positivo? Todos aqueles filtros entre os requisitos de admissibilidade foram analisados, e a parte passou pelos filtros de admissibilidade tranquilamente. Todos os filtros foram analisados. Se o juízo de admissibilidade for positivo, próxima etapa, arremessa ao tribunal. O juízo positivo de admissibilidade, segundo a doutrina pacífica, é irrecorrível. Irrecorrível. Então, não cabe recurso contra o juízo de admissibilidade se ele for provisório e positivo. Ocorre que, no exemplo que eu dei agora, se o juízo de admissibilidade for provisório e negativo, ou seja, naquele exemplo que eu dei, você interpõe o recurso perante o juízo de primeiro grau. O juízo de primeiro grau, ao analisar os requisitos, percebe que seu recurso é intempestivo. Nesse exemplo, se o seu recurso for considerado intempestivo, o que o juízo de primeiro grau, a qual vai fazer? Vai bloquear o seu recurso, porque não irá conhecer o seu recurso. Não vai admitir. Então, ele vai declarar que o recurso é não conhecido, não admitido. Inadmissibilidade do recurso por intempestividade, ou por falta de preparo, ou por ilegitimidade, enfim. Então, respondendo efetivamente à pergunta do colega, cabe recurso no juízo de admissibilidade? Resposta, se o juízo de admissibilidade for negativo, provisório negativo, a decisão é recorrível. Tanto que isso está lá no artigo 522 do CPC. Atenção, o artigo 522 trata do agravo por instrumento. E hoje, no sistema atual, o agravo por instrumento, legalmente, é a exceção. Em regra, cabe-se o agravo retido e o agravo por instrumento seria a exceção. Eu tenho lá três hipóteses. Uma das hipóteses é contra a inadmissibilidade ou inadmissão da apelação, cabe agravo por instrumento. Ou seja, a decisão do juízo a qual que não admite a apelação é recorrível por agravo de instrumento, segundo o artigo 522. Obviamente, por quê? Se eu proferir um juízo negativo de admissibilidade, eu estou bloqueando o exercício dessa faculdade recursal por falta de algum requisito. Então, tenho que possibilitar a você, até por conta daquele princípio, duplo grau de jurisdição, que haja um reexame desse juízo de admissibilidade. Mas se ele for positivo, não. Se ele for positivo, a decisão é irrecorrível. Ok? Prosseguindo, então, gente, ainda sobre... Aliás, sobre o juízo de admissibilidade, acho que é suficiente. Tratamos de muita coisa bacana. Aliás, tem um ponto ainda sobre o juízo de admissibilidade, que é quanto à natureza jurídica do juízo de admissibilidade. Esse ponto é bastante importante, porque é uma divergência na doutrina, uma doutrina muito importante, quanto à nossa natureza jurídica. Parte da doutrina entende que o juízo de admissibilidade, se ele for positivo, a questão é pacífica. Se ele for positivo, ele é declaratório com efeitos ex-tunc, ou seja, com efeitos retroativos. Agora, se o juízo de admissibilidade for negativo, aí eu tenho duas correntes. Uma primeira corrente, que entende que o juízo negativo de admissibilidade seria declaratório também, com efeitos ex-tunc, igual ao positivo. Enquanto a segunda corrente entende que o juízo de admissibilidade seria declaratório, sem efeitos ex-tunc, ou seja, sem efeitos retroativos. Essa é a segunda corrente. E essa é a corrente que prevalece. Qual é a repercussão prática disso, professor? Eu lhe explico. Imagina que você interpõe uma apelação em 2012. Interpõe a apelação em março de 2012. O recurso tramita em primeiro grau, tramita em segundo grau. Existem tribunais que estão com muito trabalho, enfim. E por conta, apesar de todo o esforço que você percebe hoje para atender a razoação do processo, diversas metas estabelecidas, magistrados trabalhando muito para conseguir atender as metas, mas é possível que, por exemplo, a data do recurso, do julgamento do recurso, seja aí foi março de 2012, você interpõe o recurso. Imagina que o recurso vá a julgamento em julho de 2014. Dois anos e meio depois da interposição. Para a primeira corrente, ela entende que se no dia do julgamento for analisada alguma falta de requisito de admissibilidade, esse juízo vai ter efeito retroativo. Juízo de admissibilidade com efeito retroativo. Efeito ex-tunque. Bom, para essa corrente que entende que o efeito ex-tunque, é como se você jamais tivesse interposto o recurso de apelação. Pois, o recurso, esse juízo, retroage a data da interposição em 2012. É como se, desde 2012, você não preencheu os requisitos. logo, em 2015, ou em julho de 2014, dois anos e meio depois, eu vou considerar que, na verdade, a decisão transitou em julgado para você em 2012. Isso pode ter repercussão até, por exemplo, numa eventual ação recisória. Porque a ação recisória conta-se o prazo do trânsito julgado. Para a corrente que entende que é feita ex-tunque, o julgamento feito em julho de 2012, no dia que se aferiu a falta de algum requisito, já havia expirado, inclusive, o prazo para a recisória, já que essa declaração retroage a 2012. Perceberam? Bom, essa corrente que estabelece o efeito ex-tunque não é a majoritária. A majoritária entende que o efeito é ex-tunque. Ou seja, o efeito recurso é declaratório com efeitos ex-tunque não retroagem. Mas, para essa mesma corrente, ela abre duas exceções. Recurso manifestamente incabível e recurso intempestivo nesses dois casos para essa corrente, recurso manifestamente incabível e intempestivo, doutrinalmente, para essas duas correntes, nesses dois casos, eu aplico o efeito ex-tunque, retroagindo a data da interprodução do recurso. Isso foi, inclusive, acolhido indiretamente no enunciado número 100 do Tribunal Superior do Trabalho, no enunciado número 100 no inciso 3. Olha o que diz o enunciado número 3 inciso 3, gente. Salvo se houver dúvida razoável, à interposição de recurso intempestivo ou à interposição de recurso incabível, não protrai o termo inicial do prazo decadencial da ação recisória. Ou seja, no caso de recurso intempestivo, eu não vou protrair o tempo, o início do prazo. Eu vou considerar que transitou em julgado no dia da interposição do recurso intempestivo. se a análise foi feita dois anos e meio depois, a recisória já teria expirado o seu prazo. Ok? Bom, vamos dar início a um outro tema, né, da nossa terceira aula que é o tema, agora vamos falar dos requisitos de admissibilidade. Na verdade, eu vou falar primeiro de uma introdução para explicar os requisitos, essa parte é muito importante da aula. Quais são os requisitos de admissibilidade? Eu tenho parte da doutrina que divide, classifica os requisitos de admissibilidade entre requisitos subjetivos e objetivos. Outra parte da doutrina classifica os requisitos de admissibilidade entre requisitos intrínsecos e extrínsecos. Veja bem, com base nessa classificação intrínsecos e extrínsecos que é a classificação com a qual nós filiamos, né, no nosso livro a gente inclusive sustenta isso, no nosso manual a gente adota a corrente do professor Babosa Moreira que divide entre intrínsecos e extrínsecos. Para você entender essa classificação é importante compreender o seguinte, quando eu falo em requisito intrínseco eu estou falando do próprio direito de recorrer, né, você tem direito de recorrer? Imagine que você está assistindo TV Justiça acompanhando o julgamento, está na sua casa assistindo, estudando ou se não advogando e aí você percebe que uma decisão foi proferida e você não concorda com aquela decisão de algum tribunal, de qualquer tribunal, qualquer transmissão, você percebe que você não concorda com a decisão por algum aspecto jurídico que você entende que não é o adequado. Nesse caso, se você estiver insatisfeito com a decisão, será que você pode cruzar, interpor um recurso contra a decisão proferida num processo que você não é parte? Como regra não. Não porque você não tem legitimidade. Então, aí eu tenho um requisito intrínseco que se relaciona com o próprio direito de recorrer. Você não tem direito de recorrer em processo que você não é parte em regra? Ou, se você quiser criar um outro recurso ou recorrer com o recurso equivocado, caberia um agravo para o instrumento e você, como eu disse, interpõe um recurso extraordinário direto para o Supremo Tribunal Federal, direto para o STF. Recurso seu é incabível, você não tem direito de recorrer deste modo. Requisito intrínseco. Agora, quando eu falo de requisitos extrínsecos, eu estou falando de um aspecto extrínseco. Olha só, eu estou falando do modo de exercer o direito de recorrer. Intrínseco, estou falando do direito, extrínseco, estou falando do modo de exercício deste direito de recorrer. Entre os requisitos de admissibilidade, nós vamos tratar de vários requisitos. Vale a pena até a gente citar o professor Barbosa Moreira quando ele fala dos requisitos, da divisão entre os requisitos de admissibilidade. Olha só, o professor Barbosa Moreira, ele diz o seguinte, posição majoritária, os requisitos intrínsecos, abre aspas, requisitos intrínsecos, são aqueles concernentes à própria existência do poder de recorrer, enquanto os requisitos extrínsecos são relativos ao modo, são relativos ao modo de exercício deste direito. Ao modo de exercê-lo. alinhando-se no primeiro grupo, requisitos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse em recorrer e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. No primeiro grupo, então, o professor Barbosa Moreira coloca cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Já no segundo grupo, o professor Barbosa Moreira coloca, o segundo grupo compreende a tempestividade, a regularidade e o preparo. Esse conceito está, a classificação está no livro Comentários do CPC do professor Barbosa Moreira. Ele divide dessa forma perfeitamente. Bom, gente, cabimento, legitimidade, interesse e ausência, inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Aí estão os requisitos intrínsecos que são os requisitos que trataremos daqui por diante. Primeiro requisito é intrínseco. Quando eu falo em requisito intrínseco, eu posso falar, por exemplo, da legitimidade ou do cabimento. Quando eu falo em cabimento, é tranquilo. Cabimento tem relação direta com dois elementos. Primeiro, o ato judicial é recorrível? Tem a ver com a recorribilidade. Segundo, o recurso escolhido pela parte recorrente é o recurso adequado? Se tiver duas perguntas, a decisão é recorrível e o recurso adequado, se tiver resposta positiva para ambas perguntas, para as duas perguntas, resposta positiva para as duas, eu tenho preenchimento do cabimento do meu recurso. Porque recurso cabível é aquele recurso contra ato que seja recorrível e escolhendo-se o meio de recurso adequado. Bom, o princípio, aliás, o requisito do cabimento, o primeiro requisito intrínseco, tem relação direta com os princípios da unirrecorribilidade, taxatividade e fungibilidade dos recursos. Vimos nos julgados quanto a isso. Segundo requisito, gente, segundo requisito de admissibilidade intrínseco é o da legitimidade ou legitimação para recorrer. Esse requisito parte de um pressuposto legal contido no artigo 499. O artigo 499 do CPC estabelece lá quais são as partes legítimas para recorrer. E diz assim, tem legitimidade para recorrer a parte vencida, o terceiro e o Ministério Público. Bom, meus amigos, sobre cabimento, esse primeiro requisito intrínseco de admissibilidade, o importante é isso. muitos recursos são, na verdade, rejeitados pela falta de cabimento. Ou a decisão é recorrível, o sujeito recorre de um despacho, por exemplo, sem carga decisória. Ou o recurso escolhido é o recurso incabível. Inclusive, havendo um erro grosseiro na escolha do recurso, será vedada a aplicação da fungibilidade, porque havendo um erro grosseiro, não preenche os requisitos. Por outro lado, tem relação direta o cabimento com a taxatividade. não posso escolher outros recursos que não existam. E também, com a própria unirrecorribilidade, não posso trazer novamente a discussão. Fazendo uma resenha, esse cabimento, que é o primeiro requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, vimos que, enquanto alguns são intrínsecos, outros extrínsecos, o primeiro intrínseco é o cabimento. O que deve ser guardado por você? Primeiro, o cabimento tem a ver com a recorribilidade da decisão e também com a escolha do recurso adequado para a manifestação do seu inconformismo por esse instrumento voluntário que é o recurso. Ocorre que, além da definição de cabimento, é importante a gente traçar uma relação que o cabimento tem com alguns princípios, alguns dos quais a gente já tratou. O cabimento tem relação direta com o princípio da taxatividade, uma vez que os recursos previstos são os recursos que podem ser manejados. lembram? Eu não posso visualizar ou criar um recurso não previsto em lei. Então, cabimento tem a ver com a taxatividade, a lei federal dispondo sobre determinado recurso. Segundo, segundo princípio também utilizado, é o princípio da unirrecorribilidade. Não é cabível, eu rediscuti uma matéria já tratada, já decidida anteriormente, recurso também será incabível se ferir o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade. Não cabem dois recursos de uma só decisão, salvo aquelas exceções do recurso extraordinário e especial que vimos e também do embargos. E terceiro requisito, aliás, terceiro princípio que se relaciona com esse requisito intrínseco do cabimento é o princípio da fungibilidade dos recursos. Veja, se você tiver dúvida objetiva e não incidir em erro grosseiro, a priori, você pode aplicar a fungibilidade. O tribunal poderá receber um recurso equivocado como se correto fosse, inadequado como se adequado fosse. Mas, se você pratica erro grosseiro quanto ao cabimento do recurso, certamente o tribunal não vai poder aplicar a fungibilidade. Logo, fungibilidade também é um princípio relacionado ao cabimento. Então, temos o cabimento como ato recorrível, recurso adequado, princípios, unicidade, unirrecorribilidade, taxa atividade e fungibilidade. Com relação a fungibilidade, é importante até falar para vocês o seguinte, com relação a fungibilidade, recentemente, o STJ tratou do tema cabimento relacionado ao tema da fungibilidade. Na verdade, em uma decisão específica, o STJ tratou do cabimento, da possibilidade ou não, recurso cabível ou não, e apontou esse princípio. Vejam só, vale a pena a leitura para vocês. É uma decisão recente, uma decisão do dia 24 de fevereiro de 2014. Olha só, só um trecho da decisão. Não se revela cabível agravo regimental contra a decisão colegiada, conforme dispõem os artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Segundo ponto, constitui erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra acórdão, sendo vedada a aplicação do princípio da fungibilidade. Agravo regimental não conhecido pelo não cabimento, com aplicação de multa. Olha só, tinha um recurso previsto no agravo regimental, um recurso previsto, desculpa, no Regimento Interno do STJ, determinando que agravo regimental só caberia de decisões monocráticas, não de decisões colegiadas. A pessoa interpôs um recurso da decisão colegiada e o tribunal disse o seguinte, o recurso é incabível, isso é erro grosseiro, portanto, eu não posso aplicar fungibilidade e te aplico ainda multa. Veja, que na mesma decisão eu tratei de cabimento, requisito intrínseco do recurso e do princípio da fungibilidade. Em termos de teoria geral dos recursos, os princípios e os requisitos são comumente utilizados nas emendas das decisões dos tribunais superiores e dos tribunais locais de todo o Brasil. Isso é muito importante vocês entenderem. Bom, gente, com relação a essa matéria, eu acho que é o que precisamos tratar. Vamos agora fazer um resumo da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje a gente tratou, primeiro, da classificação dos recursos. Na classificação vimos a divisão entre recurso total e recurso parcial. O que é recurso total? O que é recurso parcial? Vimos que o recurso total é aquele que eu posso recorrer, recorro de tudo que eu posso recorrer. Vimos a classificação, isso é classificação quanto ao âmbito. Vimos a classificação quanto à fundamentação, recursos de fundamentação livre, que é a regra, recursos de fundamentação vinculada, que é a exceção. Nessa exceção, destacamos alguns recursos como embaixo de declaração com fundamentação vinculada, recurso extraordinário, recurso especial. Essa é outra classificação, a segunda classificação. e a terceira classificação é a mais importante, que é a classificação quanto ao modo de interposição. Vimos que o recurso pode ser principal nos termos do artigo 500, primeira parte, caput, 500 caput, primeira parte do CPC, ou se houver sucumbência recíproca, cabe também o recurso adesivo. Vimos com relação ao recurso adesivo, que recurso adesivo, na verdade, não é modalidade espécie de recurso, não é modalidade recursal. Recurso adesivo, na verdade, é apenas o modo de interposição de alguns recursos. Quais recursos? Apelação, embargos infringentes, recurso extraordinário, recurso especial. Vimos também que a doutrina entende que cabe ao recurso ordinário também a aplicação da possibilidade de recurso adesivo. Recurso adesivo, além de ser apenas o modo de interposição de alguns recursos, ele tem uma relação de subordinação ao recurso principal. Logo, se houver desistência ou não conhecimento do recurso, o recurso adesivo cai. Outro tema da nossa aula de hoje foi, na verdade, uma correlação que a gente conseguiu estabelecer aqui entre o juízo de admissibilidade dos recursos e o juízo de mérito. Pois bem, com relação ao juízo de admissibilidade, percebemos que ele é prévio, ele é anterior ao mérito recursal. O juízo de admissibilidade é matéria de ordem pública, quando eu falo de admissibilidade, eu falo de conhecimento ou não conhecimento do recurso. E quando eu falo de mérito, eu falo do próprio pedido recursal. Ok? Essa, então, foi a nossa terceira aula do nosso curso de Direito Processual. Obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvistiça.jus.br www.tvistiça.jus.br www.tvistiça.jus.br